Ladies and gentlemen, be welcome to the match of final of UFC guys, today's final. Hoje é a final galera, hoje é a final contra Félix Johnson pessoal, o Wrestling Street Livre com 4 vitórias, 2 derrotas pessoal, hoje finalmente chegamos na grande final do Tough pessoal, isso mesmo, hoje a luta vai ser pegada demais galera, vamos lá pro treinamento, cara, vai ser muito tenso mano, vai ser muito tenso mesmo pessoal, ó, tem que defender a queda aqui ó galera, tô treinando a defesa de queda, opa, que barbada galera, já defendemos a primeira queda, a primeira finalização no caso, tá aí, conseguimos defender de novo e tá aí galera, ganhamos a faixa preta, pessoal, já vamos deixar aquele like que ele gostei, bora bater a meta dos 2 mil likes galera, eu sei que vocês podem, eu sei que vocês conseguem, vamos lá, isso aí ó, ó, aqui a gente tá treinando Muay Thai pessoal, vamos lá, vamos lá, vou bater aqui na cara dele, aqui as vezes eu aperto duas vezes e eu erro galera, beleza? Então é isso aí galera, eu vou cortar o treinamento pra quando a gente já tiver botando os pontos, vamos nessa. Tá lá meninada, treinamento concluído pessoal, finalização 57, golpe 102, controle 78, somando um total de 237 pontos galera, vamos nessa, revolui nosso lutador, vamos começar aumentando aí, claro galera, a potência do soco galera, não, a potência do, é, a potência do soco, aumentar um pouquinho, beleza, aumentar 1 de vigor também, cadê o vigor? Cadê o vigor? Tá aqui, beleza galera, sobrou 136 e agora a vitalidade do queixo galera, a gente tem que aumentar também galera, vitalidade, resistência não, vitalidade do queixo, vitalidade do troco também, é bom aumentar, tranquilo, aumentar de pouquinho em pouquinho galera, e vamos também aumentar, pegar aqui, ahn, e pegar, qual que a gente pode pegar cara? É da perna né, a perna é importante, o bloqueio também é importante, tem 9 aqui ó, melhorar o bloqueio um pouquinho também, e a perna galera, potência da perna esquerda, potência da perna direita, aumentar aqui a potência também, que tá bem fraca galera, tá bem baixa a potência aqui dos chutes, e tranquilo pessoal, é isso aí jovens, vamos nessa então galera, para a grande final galera, conseguimos, chegamos lá, tá aí galera, UFC, mil que mostrou o nome contra a Félix Johnson no peso médio, olha só galera, agora tem plateia mano, vamos lá, ó, ladies and gentlemen, ah, eu não sei o que era falar E agora, esta luta é três rounds do UFC middleweight division. Introducê-lo primeiro, FIGHTING AT THE BLUE CORNER, um wrestler com a professional record of 4 wins, 2 losses. He stands 6 feet tall, weighing in at 180 pounds, FIGHTING AT THE BANCHESTER, ENGLAND, THE PROFESSIONAL! E agora, introducê-lo, FIGHTING AT THE RED CORNER. Este man é um Muay Thai fighter, making his professional debut here tonight, standing 6 feet 6 inches tall, playing in at 185 pounds. FIGHTING AT THE RIO DE GENERA, BRASIL, MONSTER! Tá aí, galera! Milky Monstrão, nome apresentado por Bruce Buffer! Vamos lá! Yves Levine é o nome do treinador do grande árbitro. Vamos para a luta, galera! Vai começar a luta! E aqui a gente não cumprimenta, rapaz! Não aprendeu que eu sou na sua vida louca, rapaz? Quer cumprimentar? Nossa! Ele já sentiu, já tio! Já sentiu, galera! Vamos relaxar! Relaxa, Milky! Relaxa e manter o controle do octógono, mano! Tem que manter o controle do octógono! Isso, Milcão! Pera, 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 pera! Vamos lá! Vamos relaxar que a última luta foi bem difícil, galera! A última luta foi bem complicada! Caramba, galera! Eu vi... Ai, meu Deus! Tá difícil entrar no bloqueio dele, galera! Isso! Pisei baixo! Pisei bem nele, galera! Boa! Relaxa! Defende! Boa! Relaxa! Ah! Tá bem pegada a luta, galera! Isso! Deu uma sequência boa agora, galera! Concentra, Milcão! É final, Milcão! É final, Milcão! Não perde, Milcão! Vamos lá, vamos lá! Relaxou! Pisou! Ah, mano! Vou pisar na cara dele, galera! Ai, meu Deus! Meu Deus do céu! Ah, não! Aqui não! Aqui não, violão! Ah! Ele pensou a mesma coisa que eu e ele acertou! Isso! Soco tá entrando, galera! Caramba, mano! Soco entra e depois não entra mais, cara! Olha! Ele botou o carão! Ai, meu Deus do céu! Vamos lá! Relaxa, Milcão! Caramba, mano! Meu gancho não entrou nenhuma vez, velho! Isso! Galera, desculpa por eu estar falando pouco, galera! Que eu tô bem concentrado! Ih! Cortou meu rosto! Caramba, garoto! Cortou meu rosto, galera! Meu Deus do céu, mano! O cara cortou meu rosto já! Ai, caraca, mano! Eu tô sendo... Nossa, eu tô sendo humilhado, galera! O cara é muito bom lutador, mano! Isso, Milcão! Já deu sequência bonita, galera! Vamos relaxar! Relaxa, Milcão! Boa! Relaxa, relaxa! Vamos tentar acertar o rosto dele, galera! Olha só que boa sequência ali de desvio dos dois! A luta tá pegada, galera! Mas tá mais pra ele! Sequência ótima! Vai, Milcão! Entra pra dentro dele, Milcão! Entra pra dentro dele, Milcão! Não, garoto! Ele conseguiu levar pro chão, galera! Mas a luta é fantástica, mano! A luta é fantástica! A luta é sensacional, galera! Sensacional mesmo, galera! Tô tentando sair de qualquer maneira aqui! Tá meio difícil de sair, galera! Nossa, tá bem difícil de sair, na verdade! Sai daí, Milcão! Meu Deus do céu, garoto! Não consigo sair, garoto! Me solta, rapaz! Caramba, cara! O cara é muito bom no chão, meu! Sai daí, Milcão! Ah, velho! Ah, mano! Para, mano! Não dá pra sair daqui, velho! Sai daí, Milcão! Caraca, velho! Cara chato, mano! Olha que cara chato, tio! Não! Isso! Consegui finalmente, garoto! Vamos lá, garoto! Vamos lá que a luta tá pegada, galera! Parecia que ele tava ganhando bem! Mas de repente eu engato uma sequência de boxe! Eu tenho uma mão muito pesada, galera! Eu tenho a mão... Vem! Vem! Vem pra cima, vem! Eu tenho a mão muito pesada, galera! Eu tenho que apostar no soco, na trocação! Olha só a sequência bonita dos dois, galera! Meu Deus do céu! Mano, quem cair vai ser justo, cara! Qualquer um dos dois que cair vai ser muito justo! Os dois tão andando muito bem na luta! Ele tentou uppercut ali! Tentei acertar de novo! Não deu! Isso! Pesaço! Pesaço! É só derrubar! Vai pro chão! Vai pra lona, tio! Meu Deus, galera! Pesaço na boca dele, tio! Olha, o pé esquerdo tá atinindo! O pé esquerdo chega a tremer, galera! O pé esquerdo chega a tremer, galera! Vai pra lona, não! Levanta! Levanta, tio! Bate no peito! Vamos lá! Vem! Vem pra luta! Vem! 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 É campeão, moleque! Dá esse cinturão aqui, rapaz! Dá esse cinturão aqui, rapaz! Eu sambei na cara da inimiga, rapaz! Vem! Que coisa mais gay pra terminar uma luta máscula, rapaz! Mas olha que canhotaça na cara, mano! Eu falei! A perna esquerda chega a tremer, velho! A perna esquerda chega a tremer, velho! Nossa senhora, velho! Apagou, cara! Apagou! Caiu com os bracinhos pra cima! Veja só de novo! Tum! Tum! Nossa! Mano do céu! Vale seu like no vídeo, cara! Jovens, 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 mano! Meu Deus do céu, galera! Foi lindo, mano! Foi muito lindo o golpe, velho! E tá aí, galera! Milk Monstrão! Vamos lá, anunciar! É nóis, galera! Monster! Campeão do UFC, do Tough UFC, galera! Cadê o meu cinturão? Eu não ganhei o cinturão? Ah, acho que é um troféu que a gente ganha, né? No Tough, né? Tá aí, galera! E o troféu do Tough, ó! Olha que troféu bem feio, cara! O cara se mata, se bate que nem um louco! E ganha uma porcaria de um copo de vidro! Um copo de vidro! É só um copo aquilo ali! Não tem nada de troféu! Mas é isso aí, galera! Foi fantástico! Vamos ver! Subimos a nossa experiência aí pra um nível agora! Nível 1! E tranquilo, jovens! Vamos avançar aí, pessoal! E vamos voltar pra academia! Galera! Tá aí, ó! Final! Tá aí a final! Deu o quê? Deu o nome, galera! Deu o nome contra o Johnson! Vitória, rapaz! É isso aí, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham se divertido! Bora deixar aquele like, aquele gostei, aquele abraço, jovens! Falou e fui! Dá-lhe, meu! Que monstrão, ladies and gentlemen! Toe, ouro! A-a-a Pau,む!